Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em essas playas, em esse mar, em esse rio, em casa de saqueo. Em os caminhos, abaixo aquel sol, o povo ia buscar a luz de sua doctrina. Em suas expressões, sua caridade, encheu no coração de uma força divina. E seu nome era Jesus de Nazaré, e sua fama se esparciou, todos queriam ver ao profeta que tinha tanto amor e amava ao pecador. Em suas expressões, sua fama se espalhava e amava ao fim de sua vida. de Simone, em que o village, em que a noite, a gente encontrou em ele a paz vera, com um doce gesto, ele perdonava, e o velho no seu coração, o bambino diventava, o chamavam de Jesus de Nazareth, e falavam de Lui em todas as cidades, no seu olhar, no seu olho, no seu coração, ele tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileu, ninguém sabia qual foi o mal, e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar, mexeu na posição de alguns privilegiados, e mataram a Jesus de Nazareth, e no meio de ladrões, puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, após três dias, a vida ele voltou, ressuscitado, não morre mais, mas está junto do pai, pois ele é o filho eterno, mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazareth, glorioso e triunfante, se Deus conosco está, ele é o Cristo e a razão da nossa fé, e um dia voltará. Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam No vazio se angustiam E duvidam de você Você chega perto deles Mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus O nosso mundo de dolor, de violência e falsidade Tivemos a justiça se encontrasse você, Senhor Mas você se esqueceu, nós ficamos sem amor Eu estou pensando a Deus Eu estou pensando ao amor Eu estou pensando a Deus Eu estou pensando ao amor Eu sei que esta vida poderia ser tão grande Se tentamos imitar Joseph, Mary e Jesus Naquela casa em Nazareth Mas algumas pessoas fazem uma casa E não encontram tempo para construir um casa Sim, eu acredito em Deus Sim, eu acredito em Deus Sim, eu acredito em Deus Sim, eu acredito em seu amor Sim, eu acredito em Deus Sim, eu acredito em seu amor 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 Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como 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 Jesus sentia Viver como vivió Jesus Sentir o que Jesus sentia Sonreir como Jesus sonreia E ao chegar o fim do dia Sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sonreir como Jesus sonreia E ao chegar o fim do dia Sei que dormiria muito mais feliz As soon as I had finished every word She kept on looking at her little book And suddenly she jumped into my arms With tears in her beautiful blue eyes And kissed me her goodbye with tender mood And left me saying what I said to her You love as Jesus used to love You dream as Jesus used to dream You think as Jesus used to think You live as Jesus used to live You feel as Jesus felt for people You smile and cry the way he did it And by the end of day And by the end of day I tell you That you'll be as happy as you want to be You feel as Jesus felt for people You smile and cry the way he did it And by the end of day And by the end of day I tell you And by the end of day I tell you That you'll be as happy as you want to be Amar como Jesus amou Sognar como Jesus soñou Pensar como Jesus pensou Scherzar como Jesus scherzou Sentir como Jesus sentiva E quando arriverá la sera Tu ti senti pazza di felicitá Sentir como Jesus sentiva Gioir como Jesus gioiva E quando arriverá la sera Tu ti senti pazza di felicitá E quando arriverá la sera Tu ti senti pazza Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu A Mãe de Jesus A Mãe de Jesus O Filho de Deus Maria que o povo inteiro erejou Senhora a Mãe de Jesus Maria de Nazaré Maria me cativou Hizou mais forte a minha fé E por filho me adotou Maria que o povo Maria que o povo Maria que oveu Maria que oveu Amém. Amém. Lá, 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 lá. Eu era pequeno, nem me lembro Só lembro que à noite, ao pé da cama Juntava as mãozinhas e rezava apressado Mas rezava como alguém que ama Nas avemarias que eu rezava Eu sempre engolia umas palavras E muito cansado acabava dormindo Mas dormia como quem amava Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Depois fui crescendo Fui crescendo E eu te enolvido Minhas orações Chegava a minha casa Disgustado e cansado E de falar que nunca me acordava Anduve dudando Hoje eu lembro de coisas divinas Que me ensinaban En mim estava morto aquel ninho inocente Ave Maria, Mãe de Jesus Mis caminos de ti se alejaban Ave Maria, de mi Senhor Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Quando dormia pensando em ti Ave Maria, Mãe de Jesus 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 I read and go over The book of living And now on my bed I put my knees on the floor And I pray for people In the whole world Sometimes I go mumbling In my praying And jumping and stumbling Over the wordings I come very tired For my life is not easy But I never let my heart deceive me Mother dear From Nazareth Time goes ahead It won't come back I wish I could Bring back those moments I urge to tell you How I was good Mother of Jesus I'm back to you Mother of Jesus I love her again Mother of Jesus I'm back to you Mother of Jesus I love again Don't mais sucederá O rito ao pagão, o mundo recebeu um coração irmão. Não há oferta mais perfeita que a própria vinda e o coração de Cristo. O povo agora tem um novo coração que pulsa junto ao céu, no riso e na aflição. Melhor amigo não teremos que o coração cujo amor foi aos extremos. Música 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 Na caridade Que o Cristo ensinou E o mundo empolgou Pois Ele é o caminho e a verdade Nós somos de Cristo os pregoeiros Cantando de amor ao mundo inteiro Cantigas de amor, cantigas de paz Pois Cristo é o amor que amou primeiro Um dia na vida eu divagava Sem ter ideal eu definhava O Cristo encontrei Seu dom aceitei E seu dom de amor me transformava Now I say that I believe in singing If you listen good the bells are ringing So don't clap your hands Come on lads be friends My God loves to hear His people singing I shall sing a song for love I shall sing a song for love Though many have done what I'm doing But freedom is life And I love to learn So I shall sing a song for love 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 I shall sing my joy Com todo o meu coração, se você quiser me juntar, bem, vamos começar! Com todo o meu coração Com todo o meu coração A oração de toda hora eu vou rezar, pois deixei meu coração em paz ficar Quem quiser me acompanhar, comece assim, acompanhe esta canção até o fim Alegria de viver eu vou cantar, que o amor e a paz vou ensinar Quer ouvir mais? Uma gota entrou no teto e foi caindo pela sala Outra gota acompanhou e uma goteira começou Eu fiquei preocupado e me queixei amargamente Coloquei uma vasilha pra não ver o chão molhado A chuva continuou A goteira foi cantando Na vasilha foi caindo Acabei cantar orando Sem querer viver sorrindo Quanto pobre mais que eu E nem tem onde morrer Mas que sua fé em Deus Ainda sabe agradecer Eu passava a vida inteira Reclamando contra a sorte E não tem nada na vida Não reclama nem na morte So the rain that in the hole That in my home found way to attend Taught me lessons that I never thought I could have read in any ball From the rhythm of the water falling down And reaching to the floor I found out I could be happy Anytime, no matter what the score Today I understand The raindrops just went on falling Down the bass and they went sprinkling And the rhythm got my feelings So I left and started singing So I left and started singing Ma-ma-ra-na-ta La-la-la-la-la-la-la-la-la No mundo de mil poetas E de mil filosofias De mil caminhos andados E milhões de teorias Também posso ter a minha Que nasceu da minha fé Uma vida de cabrinha Para Jesus de Nazaré Uma vida de cabrinha Para Jesus de Nazaré Ma-ma-ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Também quero dar a minha que nasceu na minha fé. Por que você não caminha com Jesus de Nazaré? Por que você não caminha com Jesus de Nazaré? O mundo materialista só vê a economia. Já quem é idealista, o acusam de utopia. Já é hora de gritar, já é o tempo de crecer. Que o mundo só caminha com Jesus de Nazaré? Que o mundo só caminha com Jesus de Nazaré? Ma, maranata, la, 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 la. Ma, maranata, la, 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 la. Ma, maranata, la, 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 la. Ma, maranata, la, 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 la. Ma, maranata, la, 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 la. A juventude é uma semente A juventude é uma semente Que Deus na terra semeou Que Deus na terra semeou Tornou-se flor, tornou-se gente Tornou-se flor, tornou-se gente E o mundo nunca mais parou E o mundo nunca mais parou A vida é uma corda bamba Ligando a terra com o céu Quem nela não se equilibra Cai no picadeiro errando seu papel A juventude é uma semente A juventude é uma semente Deus na terra semeou Deus na terra semeou Tornou-se flor, tornou-se gente Tornou-se flor, tornou-se gente E o mundo nunca mais parou E o mundo nunca mais parou A vida é como um fruto verde Que o tempo deve madurar Quem tem muita fruta semeou A juventude é um fruto E não semeou A juventude é uma semeou A juventude é uma semeou A juventude é uma semeou Que na terra Deus sembrou Que na terra Deus sembrou Se fizou flor, se fizou vida Se fizou flor, se fizou vida E o mundo jovem semeou E o mundo jovem semeou Sembrar é não buscar medidas A tarea de lutar É encontrarse com a vida É recobrar a força para progredir A juventude é uma semea A juventude é uma semea Que na terra Deus sembrou Que na terra Deus sembrou Se fizou flor, se fizou vida Se fizou flor, se fizou vida E o mundo jovem se tornou E o mundo jovem se tornou Jesus Cristo me deixou inquieto Nas palavras que Ele proferiu Nunca mais eu pude olhar o mundo Sem sentir aquilo que Jesus sentiu Nunca mais eu pude olhar o mundo Sem sentir aquilo que Jesus sentiu Eu vivia tão tranquilo e descansado E pensava ter chegado ao que busquei Muitas vezes proclamei E ao seguir a lei de Cristo eu me salvei Mas depois que meu Senhor Mas depois que meu Senhor passou Nunca mais meu coração se incomodou Jesus Cristo me deixou Nas palavras que Ele proferiu Nunca mais eu pude olhar o mundo Sem sentir aquilo que Jesus sentiu Nunca mais eu pude olhar o mundo Nunca mais eu pude olhar o mundo Sem sentir aquilo que Jesus sentiu Eu creia estar segura e realizada Que deixava descansar meu coração E seguindo por lá de equivocada Conteixava em mim vida uma ilusão Mas depois que meu Senhor passou Minha ilusão e minha vida já se acabou Jesus Cristo me deixou inquieto Su palavra me llenou de luz Nunca mais eu pude ver o mundo Sem sentir aquilo que Jesus sentiu Nunca mais eu pude olhar o mundo Sem sentir aquilo que Jesus sentiu Sigo a veces incantilo Por a vida Sem respostas ao que vem a perguntar Muita gente ainda se encontra Muita gente ainda se encontra dormecida E sem ganas de saber ni delegar Mas eu sei que o mundo vai passar E o descanso em mim vida uma ilusão E o descanso em inquietude vai mudar Nunca mais eu pude ver o mundo De novo eu penso em Deus De novo eu penso em Jesus Cristo De novo eu penso em Deus E novamente volto a ser quem sou Sou um homem livre Faço mil perguntas Ouço as mil respostas Que o amor me dá Creio nas crianças e na juventude Sei das injustiças que esta vida traz Choro, enchuvo a lágrima E vou falar de paz Sou a consciência que examina tudo Tudo que a ciência põe na minha mão Gosto de ser livre Como um passarinho Sei das maravilhas Que a ciência faz Mas eu creio É no poder De quem me traz a paz De novo eu penso em Deus De novo eu penso em seus caminhos De novo eu penso em Deus E novamente eu penso em Deus E novamente eu penso em quem sou Guerra e violência Odios e rencores Ansia de dinheiro Muerte e ambição Más de meio mundo Se muere de hambre E as joventudes Buscan a igualdade A igualdade sem lágrimas E com liberdade De novo eu penso em Deus De novo eu penso em seus caminhos De novo eu penso em Deus E novamente eu penso em Deus E novamente eu penso em quem sou Hoje é domingo Dia do Senhor Hoje é domingo Dia do Senhor Nossa igreja está sempre cheia De cristãos em oração Hoje é domingo Dia do Senhor Vejam como reza o meu povo santo O amor está voltando A nova geração Nosso povo está rezando De mãos dadas como irmãos De mãos dadas como irmãos Hoje é domingo Hoje é domingo Dia do Senhor Hoje é domingo Dia do Senhor Nossa igreja está sempre cheia De juventude em oração Hoje é domingo Dia do Senhor Vejam como reza esta gente nova Do amor Do amor que está nascendo De la nova humanidade Do amor que vai crescendo E construindo a unidade E construindo a unidade Hoje é domingo Dia do Senhor Hoje é domingo Dia do Senhor Nesta igreja está renacendo Al compás de um novo amor Hoje é domingo Dia do Senhor Oigan como fala esta gente nova Del amor que está nascendo De la nova humanidade Del amor que vai crescendo E construindo a unidade E construindo a unidade Hoje é domingo Dia do Senhor 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 Meu Espírito está Meu Espírito está Em sintonia com meu Deus Meu Espírito está Meu Espírito está Em sintonia com o Pai O Espírito de Deus Fez moradia no meu coração Fez moradia no meu coração Sua paz me envolveu E de alegria E de alegria E de alegria fiz esta canção Meu Espírito está Meu Espírito está Meu Espírito está Em sintonia com meu Deus Meu Espírito está Meu Espírito está Em sintonia com o Pai O Espírito está A CIDADE NO BRASIL 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 Há frio sem tua fé Os homens não sabem Mas eu sei porquê A paz que tu nos deixaste Foi dada por nosso bem E o egoísmo se impuso E se engana o mundo seré Por caminho os homens sem amor Agora em mundo Empieza a ser calor Os homens já sabem Que eu lhes llevo amor E se engana o mundo seré Muita gente que me vê rezando Ou saindo de alguma igreja Me pergunta com ironia Onde está você? Onde está você? Pois o mundo padece tanto E parece que você não vê E eu respondo ao meu irmão cansado Que eu respeito a sua solidão Mas eu tenho fé em Jesus Cristo O amor existe no meu coração Mas eu tenho fé em Jesus Cristo Eu tenho fé em Jesus Cristo O amor existe no meu coração Eu tenho fé em Jesus Cristo Eu tenho fé em Jesus Cristo Eu tenho fé em Jesus Cristo Muita gente que me vê sofrendo E eu tenho fé em Jesus Cristo E eu tenho fé em Jesus Cristo E eu tenho fé em Jesus Cristo Eu tenho fé em Jesus Cristo E eu tenho fé em Jesus Cristo Eu tenho fé, Senhor, eu tenho fé Eu tenho fé, Senhor, eu tenho fé Muita gente que me vê rindo Inundado de felicidades Me pergunta com ironia Donde está tu Deus, onde está tu Deus Porque mientras yo feliz me siento Deus a outros al olvido he hecho Eu respondo ao irmão angustiado Que respeito a sua desilusão Mas eu tenho fé em Jesus Cristo Su amor existe em meu coração Mas eu tenho fé em Jesus Cristo Su amor existe em meu coração Eu tenho fé, Senhor, eu tenho fé Eu tenho fé, Senhor, eu tenho fé De todo coração eu amei A sua lei Por entre a multidão Caminhei Caminhei No rosto dos irmãos Nas mãos dos meus irmãos Nos ombros dos irmãos Eu encontrei O meu porquê Lá em casa Lá em casa se vive a religião Lá em casa se fala de você Sua lei Lá em casa é oração E o irmão E o irmão mais velho é você Con ansias de ajudar Trabajé 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 Sin nunca descansar Caminé 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 El rostro de mi hermano Las manos de mi hermano Los hombros de mi hermano Fueron luz Para mi fé En casa se vive en religião En casa se habla del Señor Su amor en casa es oración Y Jesus Es nuestra bendición Música 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 Música